E a caixinha de isca artificial do Ken de minhoca, muita pouca isca, mas o suficiente para eu pescar. É lógico que está chegando algumas aí de algum patrocinador aí, que eu não posso citar o nome até a hora de chegar. Vamos ajustar no ajuste zero, a frouxa, está balançando, bem pouquinho, só um clique. Aqui se não for clique, gente, procura uma caixinha que tem clique. O que não tem clique vai desregular, parou. Aqui, deixa tudo aberto, faz arremessos perto primeiro. E meu buenos dias, o Raiô Gozaimorso, para todos os amigos e amigas seguidores das mídias sociais do Ken de minhocas. Pessoas que têm torcido muito para mim. Até aquelas que são negativas, que querem meu mal também, eu não tenho nada contra, então tenha um bom dia, um bom domingo também. Eu não desejo mal a ninguém, nem para os meus inimigos. Tem gente que fala que eu sou até bobo nessa parte, mas eu não ligo não, mano. Cada um tem um jeito. Hoje vamos começar com um assunto polêmico, enquanto eu vou pescando, tentando pegar um aqui. A lei, PL, alguma coisa 2018, eu não lembro o número da PL, mas termina com 2018. Eu já estava acompanhando há um tempo, o cara tinha mandado para mim, pode ser que vingasse, que eu tinha virado pescador desportivo na hora certa, que tem de tudo para dar certo. Só que eu tinha minhas dúvidas, por causa que não dependia só dele, né? Existe uma tramitação aí, muitas coisas, a aprovação de outras pessoas para que isso acontecesse. Que é a proibição da comercialização, pesca predatória. Ana, só não está proibido, quando você for pegar um ou dois exemplares, alguma coisa assim, eu tenho que colocar a lista embaixo, que eu não tenho de cabeça agora, para você comer no rio. Então, a comercialização dentro da sua casa, mesmo com CNPJ, igual eu tenho CNPJ de peixaria, eu não poderia estar vendendo, e eu não vendo já faz tempo já, devido a me tornei pescador desportivo, já vai fazer alguns meses aí. Então, está proibido essa parte, está liberado outras partes, e está um pouco polêmico. Há alegação para essa lei, é que o turismo, ele volte para todas as cidades, sendo ou não estâncias turísticas, que dependem da pesca. Pousadas, chácaras, comércio das cidades, lojas de pesca, tudo ligado à pesca. Então, para estimular a economia nessa parte. Isso, eu vou ser bem claro, gente. Eu sou a favor e sou contra. Toda lei do Brasil, aqui o povo, o político, cara, não todos, eu não posso agir que nem eles, sendo um quadrado, alguns deles, né, de usar aquele tapa olho igual burro e olhar só para um sentido. Então, você tem que ver os benefícios, e o que não é bom para aquela tipo de lei. Tem muita gente que sobrevive do peixe. O cara vai comprar um camarão, pagar 20 reais, 10 reais, para pegar, às vezes não pega nada, às vezes o cara tem sorte, o cara não pode vir no rio todo dia. O cara não pode pegar 10 exemplares para levar dentro de casa. O cara que sobrevive da venda de peixe, não vai poder comercializar o Tucunaré, por exemplo, a Corvina em Pereira Barreto, como a maior parte do Brasil. Principalmente assim, né, no Sudeste. No Sul parece que é uma outra época, pelo que eu fiquei sabendo, pescador. Aqui mesmo, é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Alguns outros meses aí dá, mas é só para quem tem sonar, sabe os pontos certos, quem já tem a manha, blá, 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 inha, inha. Então, o turismo nessa parte do Tucunaré, é para quem viaja longe e vem até que em Pereira gasta em pedágio, gasolina, que é caro, mesmo que a gasolina tenha abaixado quase 20 centavos aí. É um gasto alto, pedágio não abaixou, manutenção do carro não abaixou. Então, é complicado. Era para jogar mais para a esquerda. Então, é por isso que eu sou a favor e sou contra algumas coisas. O turista, ele quer levar um pouco do Tucunaré pescado, porque ele gastou, ele veio de muito longe, gastou. E tem muito pescador guia turístico, que é pesca esportiva. Tem alguns que estimulam o pesquisote para os clientes. Tem um cliente que insiste, ele tem que ceder. E eu não sou a favor e a conta desse guia também. Só que tem guia, que é hipócrita. Tem guia também, pousadas, pescadores, que são hipócritas. É mais ou menos assim que funciona. Enquanto favorece o bolso dele, está valendo. Dinheiro é o que comanda, infelizmente. É o que corrompe o ser humano. Não só no Brasil, como aqui em Pereira também, como na sua cidade turística ou não, é o dinheiro, mano. É a nossa cultura, infelizmente. Como a maioria dos países. Então, o que acontece? Esqueci de apertar a frição aí, se eu tivesse pegado um. O que acontece? O cara poder levar um ou dois exemplares, eu não sei como está a lei, é sacanagem para o cara. Então, o turismo nessa parte, para quem vem para pegar um peixinho, para levar para casa, levar para a família, mora longe, na época que não está dando curvina, que é de... Mas vamos colocar entre final de outubro até começo de março, que dá as curvinas ainda. Aí o turismo pode arrebentar sim. Mas no resto dos anos, a maioria é tucunares que se pesca aqui em Pereira. Um ou outro que vai para... Alguns, até bastante, digamos assim, não tem a porcentagem, não tem pesquisa, não tem nada, que pescam as curvinas também ainda. Sobrevive disso o ano inteiro, porque sabe, tem o seu sonar, tem a sua localização, tem a sua demarcação. Então, o cara vive disso o ano inteiro da curvina, mas o turista não tem. E o guia, ele não faz isso para o cliente, para queimar, com medo de pegar outro guia e passar informação para outro guia. E assim vai. Desde quando cheguei em Pereira, muita gente falou que os pescadores são desunidos. Eu, graças a Deus, eu encontrei alguns assim e a maioria que eu conheci foram gente boa. Então, e muitos também foram FDP, para falar a verdade. Quem tiver achar ruim, pode até ligar para mim, meu irmão. Eu não ligo, não. Então, é uma lei muito polêmica, tá? Então, por isso que eu sou a favor de um ponto e contra de outro. A necessidade hoje do ser humano para a comida está complicada. O peixe aqui em Pereira, o cara passa fome se quiser. No barranquinho, se você pescar, tem boca de véia, tem piranha, tem porquinho, tem aquela sardela que você parece um lambari e que em algumas outras cidades se chama de lambari da SESP. Outros lugares se chamam de sardinha do rio. E tem um outro nome que eu não lembro, que eu vi na internet, que a gente conversa muito. Eu participo de muitos grupos de técnicos, de pesqueiros, de pescaria, e assim vai. Dos pesqueiros que eu ia lá em São Paulo, ali na região de São Paulo, então o povo comenta muito. Eles viajam demais, gente. Então, é... Eu acho que tem um lado bom também da proibição do Tucunaré, que tem aqueles pontos negativos que eu já citei, mas tem um lado bom que em algumas cidades, eu não posso focar só em Pereira. Porque não está... Eu, apesar de ser Pereira, eu não posso beneficiar somente a minha cidade sem pensar nas outras pessoas da região ou do estado de São Paulo. Eu, como acompanho esses grupos, páginas, eu sou moderador de cinco páginas do Facebook que tem mais de dois mil, cinco mil, quinze mil pessoas. Tem uma que tem vinte e duas mil pessoas, que eu sou administrador e uma eu sou dona e que o cara passou para a minha página, que eu estou sempre ativo. Então, está uma polêmica, daí eu escutei tudo, eu li, né, todo mundo. Algumas mandaram mensagens no privado, achando o que pensa. Então, a gente conversava até à noite, de madrugada, trocando ideias sobre isso. Alguns estão certos, alguns estão errados, no meu ponto de vista, mas eles podem estar certos e eu posso estar errado em alguns pontos. Então, daí a gente só vai ver o resultado ali para frente, tá? Então, é claro que muitos turistas vão vir somente para pesca esportiva e muitos turistas que querem levar o Tucunaré para casa vão deixar de vir de Pereira para Pereira, que mora muito longe, vai querer ir para outros estados mais próximos. Por exemplo, São Paulo, para chegar até Minas, é só pegar Fernão Dias e tá, vai lá. E tem um lugar ali ótimo para pegar Tucunaré. Tem um lugar um pouquinho mais distante que eu já fui pescar na represa de Três Maricos, você pega cada Tucunaré, mano. só que é um pouquinho longe de São Paulo. Já é um pouquinho mais para cima. Então, é... só que pega cada Tucunaré e ali eu não sei se está proibido, mas parece que não. Essa represa de Três Marias é um dos melhores lugares em Minas para se pegar Tucunaré. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, graças a Deus. É... Então, é... essa daí é a minha opinião, tá? Sobre essa lei nova. Espero que vocês entendam. e não é uma opinião definitiva. É uma opinião que eu posso mudar com o tempo, porque vai depender tudo do resultado que essa lei vai gerar com o tempo. Com o pescador profissional, com guia, com pousada, com quem vende iscas, especializados para Tucunaré, para a temporada de Tucunaré quando não dá outro tipo de peixe, o pessoal vai ter que se acostumar a... a levar outros peixes. Eu não sei se isso vai acontecer. Se a CESP ou alguma outra empresa ou organização ou ONG ou grupo de pescadores, como eu tenho um grupo de pescadores que vivem jogando alevinos nos rios e lagos ali daquela região que eles pescam, é... que caíram bem, não mexeram muito com a... com o ecossistema ali daquele rio deles ali, que foi muito bom. Eles pesquisaram quais os peixes que tem ali, quais que eles poderiam implantar para não matar. alguns eles implantaram pouco Tucunaré porque o Tucunaré sim extermina outras espécies. Tá? O Tucunaré não é nativo. Então é... ele é muito violento. A corvina também extermina, a boca de velha também extermina, o próprio porquinho inofensível vai lá, acaba com a ova do Tucunaré, seu pescador vai lá e cata um dos casais, entendeu? É... é... que já botaram as ovas. Então é muito complicado, é um assunto muito polêmico. Vai ficar nessa. Ah, então por que não proibiu o outro? Porque... deixou só proibir o Tucunaré e deixou só os outros. Então... vamos deixar o tempo passar e eu vou continuar com a minha pesca esportiva. Tchau, tchau.